O menininho só já se suicidou ou sim? Assim mesmo Eu sou uma... eu sou um corvo Ah! Isso não é um corvo cara, isso parece... Como é que é mesmo o nome? É bicha É bicha Importa, é um bagulho que voa É o Batman? É o Batman? Não, o Batman é morcego, aí o morcego é... E o morcego não voa? Tapa na cara da sociedade! A senhora tem um bagulho que veja A senhora tem algum cara falando O que é mesmo? Porcaria Demacia... Prespins a sua casa de Jesus e Just... Falam muito em inglês Após horas americanas, 24 horas por dia Demacia se pré... Sumiu E sumiu Não sei... não sei ler Quem sabe sumir ao vivo, meu Ó, meça as suas palavras Ah, mas não, agora eu... Ó, rapaz, imagina se você discrimina os cara aí, véi Se você faz os negócios aí, meça as suas palavras pra mim Ô, pato, ô, pato, ô, sal, digo, seu sapo Não, pato, meu Deus, errei Errei, gente, chamu, chamu, errei Chamu, chamu, errei, tá coisinho Gente, chamu, 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 chamu Eu errei, viu? Errei, tá? Cadê, mano, sapo? Cadê o sapato? Eu não quero jogar Farm Heroes, véi Pega o Farm Heroes e enfia no... Quer jogar Farm Simulator comigo? Não, eu quero jogar... Passarinho não, véi, é o sapo, meu Deus Tá difícil Vou pegar o cara, vou pegar o cara, quer ver, ó Sou muito profissional, repara, repara nas jogadas do garoto Tirei a vida dela Tirei a vida dela, ó, ó, ó Viu? Viu bosta nenhuma Ó, é o passinho do cara, ó Na moral Na moral Na moral É o The Gamer Santos vivo Só tem música, né? É o canal do amor, cara Eu vou fazer em vez de Love for Feathers, é Love for Singers, cara Oh, deixou anotar, calma aí só um minutinho Tô louco, não, deixou anotar aqui, calma aí só um minuto Eita, foi, a outra vai morrer Confia, confia Ó, ó, ó É o ganho aqui do Faraó Vai, Faraó, bate Mano, mano o que? Mandaste no que? Morreu E morreu Oh, meu Deus Oh, meu Deus Double Bubble Oh, meu Deus Double Bubble Uma coisa Mas que que adianta eu colocar o Ard em tudo, sendo que o coitadinho lá do carinha é... E na hora H o bicho não levanta Como é que é? Como é que é? Como é que é? Não! Oi, eu sou aí nerd E como é que seria o encer... Como é que seria o encerramento do seu canal aí, nerd? Conta pra mim Como é que é o encerramento? É o encerramento Ensinamento não, é o encerramento É só, é só você entrar nas configurações lá e excluir o canal Foda-se, foda-se Filho da mãe, tá aqui embaixo do vídeo aqui Tá? Eu coloquei? Na edição Coloquei nada Pô, você tá me ferrando, velho Você que coloca mais o quê? Um pônei alado voando? Ué, bonito Cê quer mesmo um pônei alado voando na sua cabeça? Com a sua foto? Não, minha foto... Tá Ah, cê quer? Por que que eu tô oferecendo? Duvido 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 Só pra fuder mais Não, hein nerd A edição vai ser agora de madrugada, é? Quero um pônei dando piruê A minha cabeça Tô oferecendo Não Não, acho não Duvido Só pra fuder mais Não, hein nerd A edição vai ser agora de madrugada, é? Quero um pônei dando piruê Hahahaha 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 Challenger sat Pega 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 Sei lá Um pônei dando piruêta na sua cabeça É Cê tá me tirando, velho É tudo pela temporada Se eu... Se abusar Eu também peço Hey, hey, hey também Não, não, não Hey, hey, hey não pode Viu? Então Não pode porque Eu queimo a rosca Digo... Eu tenho a... Tenho a força Eu tenho a força Mia Queima a rosca Mas ele falou que queima Eita 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 Mia Meu Deus, Jesus Cristo Pô, tá Mia Casteu cozinho É que cê não acha... Cê acha o quê? Eu perdi meu blue Morri pro Chaco Porque o Chaco apareceu Esmaitou Aí ele põe em cima Me mata O louco E eu fico sem meu blue Sem vida Sem tudo Tapa na cara da sociedade Hahahaha Meu blue E perdeu E perdeu Hahahaha Como é que... Como é que pode aí, Nerd? Tá com ele agora, S2 Vai, Nerd Por que fi da meu Draven, velho? Porque eu quis Pode ir lá e eu não sei Hahahaha Porque... Porque eu quis Pode ir lá reportar Hahahaha Vai, Nerd Por que que cê fez... Ô, mano Ele não tava infringindo Ele não tava infringindo Melhor vídeo que se enquadra O bot O bot nem infringiu as suas leis, cara Não infringiu os seus limites Por que você fez isso, Nerd? Porque eu quis Pode ir lá reportar E dá aquele sorrisinho Tá ligado Então, Bruno É... A gente não ultrapassou o limite Que o senhor impôs E mesmo assim O senhor Agrediu a gente com gás Sim Por que? Porque eu quis Pode ir lá e denunciar Hahahaha Sacástico Hahahaha Não é sarcástico lá Foi... foi... Um sorriso bonito Hahahaha Vem cá, vem cá Eu vou te ajudar Vem cá, Ringo Eu vou te dar um aluno Tô no raio Não é sarcástico Mãe Mamãe Mamãe É Deus, mamãe Especial É Deus não É Nami É Nami God Ah, então é Deus Ah, desculpa, eu errei os ingleses Formal O que é que você está morto? Cadê ele? Cadê o GG? Amostra? Nasceu todo mundo, nasceu todo mundo, nasceu todo mundo, nasceu todo mundo. Ai o Minion vindo, Minion vindo. Ah não, o Minion tava vindo. FUDEU DE VEZ! Se morrer a gente perde. Fala se não morreu. Morreu. Eita, flechou! Nossa Senhora! Morreu todo mundo, perdão. Queria deixar bem claro, como é que alguém perde um jogo desse. Como que perdemos esse jogo? Perdemos! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha como desce a vida rápida. Achei isso! Porque eu quis! Pode ir lá denunciar! Tudo bom com vocês? Esse aqui foi o primeiro vídeo da temporada 2015. Se vocês gostaram desse vídeo, clique no gostei. Se vocês quiserem passar pra todo mundo, é só compartilhar. E eu vejo vocês amanhã porque tem vídeo novo. Seis de dano? Tá aqui! Tá aqui, cara! Seis de dano, vada, vada, vada! Suaica! Oh... Cultura! vidsea! . Tchau, tchau.